Tô numa casa grande cercado de amigos, amigos, só tô numa casa grande Narrei seu mundo igual Galvão, me amaram Pico, Silvio, Luiz, Rock Vou terminar igual casa grande, cuidei de todo mundo e esqueci de mim A rua quis fuder comigo, ela era minha amante Menino óleo, o que fizeram com Luther King Quem caça Simonal, caça Bob, caça Gandhi De passar batido, primo, eu sempre passei longe Fui passar passando pelos cano e parei onde Fede-me de sangue, ainda bem que foi só uma noite Admiro os cria que tiraram mais de 11 anos Desgraçado, tirou o resto da minha inocência Eu nem vi passando e acabou minha adolescência O que é seu é seu, inclusive suas contas Acerta com Jesus, que justiça é consequência Antes de ser eu, sempre quis ser nós Agora só quero ser nós sem deixar de ser eu Entendi a diferença entre o líder e o boss É que um brilha se tu for luz, outro brilha se tu for breu Humano demais pra ser tão bom pra você Humano demais pra não acertar e assumir Humano demais, esse é seu ídolo Humano demais pra não aprender que isso aqui Sou tão, só Tauê 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 Tauê